Olá, o governo federal pretende abrir 10 mil novas vagas para acolher usuários e dependentes de crack. De que forma as pessoas podem ter acesso ao tratamento e as comunidades terapêuticas, como podem ter apoio do governo para receber esses pacientes. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e a nossa convidada é a Secretária Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, Paulina Duarte. Olá, Paulina, muito obrigado por ter vindo. Olá, obrigada a você. É um prazer te receber. Obrigada. Paulina, a gente sabe que drogas já é um problema. O crack é um problema maior ainda? O crack é uma droga, uma droga com um potencial de prejuízo à vida das pessoas muito grande. Uma droga que pode levar à morte. Mas como qualquer uma das outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, o crack merece uma atenção especial no sentido de se prevenir o uso, de se tratar aqueles que porventura já precisam de tratamento e de reinserir socialmente aqueles que se tratam e que precisam reorganizar a sua vida. É verdade que quem usa uma única vez já cria uma dependência da droga? Não é verdade que o uso de uma única vez vai tornar a pessoa dependente. Na verdade, o crack é, sem dúvida, uma droga com potencial de estabelecimento de dependência muito maior do que outras drogas. Ele tem uma ação devastadora no sistema nervoso central da pessoa. Enfim, ele é uma droga potencialmente muito danosa e também com risco grande de dependência. Mas não é na primeira usada que a pessoa se torna dependente. Aliás, nós estamos falando de dependência. Eu acho que é importante deixar claro, secretária, a diferença entre vício e dependência. O crack, na verdade, é uma doença. O usuário de crack tem uma doença e não um vício. É importante, então vamos selecionar. Quando você fala o viciado, o vício, você está fazendo uma observação com uma conotação moral. Então, como se fosse um vício, uma repetição de um mau hábito. E aí você falou corretamente. O dependente de crack ou de outra droga, ele é um doente. Isso é catalogado pela Organização Mundial da Saúde, está no Código Internacional de Doenças a Dependência de Drogas como uma Doença. Agora, secretária, sair dessa rotina de dependência, só com assistência? Olha, existem muitas formas de a pessoa deixar de usar a droga, de a pessoa se ajudar. Nós temos exemplos de grupos de autoajuda que têm enorme sucesso no apoio e na abordagem de pessoas usuárias e dependentes de drogas. Agora, falando especificamente do crack, acho que quando nós falamos do crack, vem à mente das pessoas, aquelas pessoas que andam pelas ruas, que estão já numa situação bastante grave, tanto de dependência, possivelmente, quanto também de desagregação social e familiar. Então, no caso dessas pessoas, é fundamental a ajuda. A ajuda, não necessariamente, ela começa numa internação ou num acolhimento, enfim. A ajuda pode começar numa abordagem na rua. Uma abordagem social antes de uma abordagem psicológica, por exemplo. Muitas vezes nós temos notícia, nós temos contato, nós temos parceria com uma série de organizações sociais, organizações que fazem trabalhos voluntários com as comunidades, nas ruas e que muitas vezes são a porta de entrada dessas pessoas para um processo de ajuda, que depois pode culminar numa unidade de saúde, num centro de atenção psicossocial, numa comunidade terapêutica ou até mesmo num hospital para desintoxicação. Secretária, a quem o crack atinge mais? São as crianças, os adolescentes, homens, mulheres? O que as pesquisas no mundo inteiro têm nos apontado é de que o crack é, sem dúvida, uma droga de populações vulneráveis. Ou seja, aquelas pessoas com menos acesso a bens e a serviços, a educação, a saúde, a moradia, pessoas com dificuldades maiores, enfim, essas preferencialmente são as pessoas mais prevalentes em relação ao uso de crack. Agora, é óbvio que nós temos também usuários de outras classes, usuários que frequentam escola, enfim, mas efetivamente o grande número de usuários de crack está em população vulnerável. Como é possível vencer, secretária? É, então é interessante. Eu acho que o que é mais importante a gente falar e até assim, o programa Crack é possível vencer, na verdade ele foi lançado em dezembro de 2011. E de lá para cá, nós temos trabalhado com uma série de ações articuladas entre vários ministérios e principalmente numa parceria muito grande com estados e municípios. E por que o programa Crack é possível vencer? Porque efetivamente nós temos que mostrar para a população de que, apesar de o crack ser uma droga devastadora, uma droga com potencial de prejuízo muito grande na vida de qualquer indivíduo e na sociedade, na cidade, na família, o crack não pode ser uma sentença de morte. Porque há sim possibilidades de recuperação. Agora, secretária, quais são os recursos previstos para o programa e de que forma eles vão ser aplicados na prática? Olha, o programa, ele foi desenhado em três eixos de atuação. O eixo da prevenção voltado a trabalhar com uma série de ações na educação, especialmente nas escolas e quando nós falamos nas escolas, nas escolas desde o início da educação. Desde a pré-escola. Desde a pré-escola, enfim, até a universidade. Uma série de ações de prevenção junto à comunidade, de parceria com organizações sociais, enfim, levando muita informação, muito esclarecimento em relação a essa questão. E também o eixo do cuidado, que é aquele eixo basicamente voltado às ações de tratamento e reinserção social. Nas comunidades terapêuticas. Também em que o governo está investindo enormemente na ampliação da rede pública de saúde, na rede pública de assistência social, com também assumindo a necessidade de se valer das ações apresentadas pela sociedade civil, como é no caso a ação das comunidades terapêuticas que vão funcionar como uma rede de apoio à rede pública de tratamento. Então, as comunidades terapêuticas... Vai ser uma parceria, secretária? Sim, sem dúvida. Ou seja, vocês vão aproveitar a estrutura já existente para utilizar no tratamento do dependente. Exatamente. Na verdade, é assim, o governo tem uma rede pública de tratamento que está sendo fortalecida e ampliada no país como um todo. Sim. Ocorre que nós temos na sociedade civil também organizações que trabalham há anos com essa questão no acolhimento de dependentes de drogas e na sua reinserção social. E que podem receber a ajuda do governo. E que podem receber, como nós estamos fazendo nesse momento, um edital de chamamento público, onde essas entidades poderão se candidatar a receber recursos públicos para fazer esse acolhimento articulado, de forma articulada, tanto com a rede de saúde quanto com a rede de assistência social. Essas instituições interessadas, a quem elas devem procurar, o que elas devem fazer? As instituições interessadas, elas devem procurar as informações no edital, que foi publicado no dia 8 de novembro e que está disponível no nosso site, no site do Ministério da Justiça e também no site do governo federal, no portal do Crack é Possível Vencer. Secretária, que tipo de profissional vai prestar esse serviço? São pessoas que estão recebendo treinamento especial? Como é que é o controle disso? Essa também é uma questão muito importante. As comunidades terapêuticas, elas são ações, como eu já disse, da sociedade civil. Muitas delas são vinculadas a igrejas de diferentes religiões, diferentes doutrinas, mas que têm um objetivo comum, que é acolher essas pessoas e prestar esse serviço. Então, o que nós estamos fazendo, nós trabalhamos antes do lançamento desse edital, nós fizemos um grande censo no Brasil, mapeando todas essas entidades, onde elas estavam, quem elas assistiam, o tipo de trabalho que elas prestavam. E agora, já estamos também com as inscrições abertas para um curso, um curso pioneiro e inédito de formação para profissionais, gestores e voluntários de comunidades terapêuticas. Essas informações também estão no site, no Crack é Possível Vencer. Também estão no Crack, as inscrições para o curso já estão abertas. E o que é importante também a gente mencionar é que o governo está trabalhando em parceria com essas entidades, mas há todo um processo de acompanhamento em que as entidades serão capacitadas com conhecimentos técnicos, científicos, enfim, estarão trabalhando em parceria estreita com a rede pública de saúde, a rede pública de assistência social e terão os serviços também avaliados ao longo de todo esse período. Isso é importante, secretária. Como é que vai ser feita essa avaliação? Então, nós temos já um trabalho feito em parceria, todo esse trabalho de financiamento, de apoio financeiro que nós estamos fazendo para essas entidades, ele está sendo acompanhado a partir do trabalho de um comitê que é coordenado pela Senad, a nossa secretaria, mas com uma participação direta do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e da Casa Civil da Presidência da República, que acompanha toda a implementação dos projetos prioritários. E esse acompanhamento, então, ele está sendo, será feito, porque o edital foi aberto agora, a partir da definição de indicadores de desempenho, não apenas na assistência, no recebimento de pessoas, mas até no sentido de como essas comunidades estão se articulando com a rede pública de saúde, com a rede de assistência social. Como é que elas estão pensando a reinserção social desse dependente de drogas quando ele voltar? Para que haja realmente uma ação conjunta, né? Para que haja efetivamente o que tem que haver na abordagem da questão das drogas. Uma abordagem com responsabilidade compartilhada entre governo e sociedade. Então, essa é a tônica desse trabalho. E outra questão importante para pontuar é que essas entidades todas, toda a seleção, todo o processo seletivo em que elas estarão submetidas a partir do edital, ele está embasado no cumprimento de exigências determinadas pela resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da ANVISA. O que é muito importante, porque já nos garante de que as entidades serão fiscalizadas, serão monitoradas e também nós contamos com o apoio fundamental dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de políticas sobre drogas, que são instâncias de participação social e que efetivamente vão nos dar um apoio necessário, não apenas na identificação de entidades ou em denúncias ou coisa assim, mas vão nos ajudar nessa articulação. Também nessa parte do tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Secretária, falando um pouco sobre a questão do usuário. A gente sabe que é difícil para um usuário tomar a decisão de se internar, de se tratar, mas aquele usuário que gostaria de ter esse tratamento, o que ele deve fazer, a quem ele deve procurar? Hoje existe um centro que ele pode procurar esse tipo de assistência? Olha, ele deve procurar, o usuário deve sempre procurar inicialmente qualquer serviço de saúde, seja ele especializado ou não. Um simples posto de saúde é suficiente. Ele pode procurar e dali ele poderá ser encaminhado para um recurso onde ele possa receber o atendimento necessário. Esse recurso pode ser um centro de atenção psicossocial, que é especializado no atendimento desse tipo de problema, uma comunidade terapêutica, um hospital para desintoxicação, um grupo de autoajuda, enfim. O que for preciso fazer. E, evidentemente, que as pessoas devem também procurar, nem sempre as pessoas têm a ideia de ir diretamente no serviço de saúde. Então, se você que está em casa tiver algum problema, tiver algum familiar, tiver algum amigo ou você mesmo, se estiver precisando, acho que o mais importante é não ficar com o problema para si. Na inércia. Muitas vezes as pessoas têm vergonha e têm medo. Secretária, o nosso tempo está terminando. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. O que a senhora diria para aquela família, por exemplo, que tem um filho dependente de drogas e que está aflita, querendo tomar algum tipo de iniciativa? O que a senhora diria para essa família? Eu diria duas coisas que eu acho extremamente importante como profissional que trabalha há mais de 30 anos nessa área. Primeiro, procure ajuda. Não tenha medo e não tenha vergonha. É um problema de saúde, é um problema que todos podemos ter. E, segundo, o crack não é uma sentença de morte. É possível vencer. Procure ajuda, seja no posto de saúde, no equipamento de assistência social, na comunidade terapêutica, na sua igreja, na escola, converse com alguém. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, secretária, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Outras informações no site do programa Crack é Possível Vencer. E para rever essa entrevista, é só acessar a página que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri